Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos na pousada 12 Cabanas, que fica no litoral norte de Alagoas. Estamos a 10 quilômetros de Maragogi, a 130 quilômetros de Recife. Não é tão longe, mas o lugar compensa, é um lugar muito legal, muito bonito. Nós estamos aqui há 20 anos já, como pousada, porque quando eu vim pra cá, eu vim pra surfar. Passei uns dois meses vindo pra acampar, tudo, e de repente, quando eu comecei a sentir o local, comecei a me familiarizar com as pessoas, fui bem aceito pelas pessoas, fui bem receptivo, bem bacana. E aí, dessas ondas que eu vim surfar direto, comprei o terreno, fiz primeiramente, coloquei um trailer, depois fiz seis cabanas, e acreditem, foram 10 anos tentando fazer mais uma cabana, mais uma cabana. Foi muito lento, mas foi bem legal, porque só vieram pessoas amigas, depois começou a ampliar. E o lugar é realmente fantástico, e as pessoas voltam. Então, a gente fez uma linha de amigos, que não são clientes, são amigos, que vêm e repetem todo ano, fica aquela coisa bem família, bem bacana. A pousada fica em frente ao mar, temos a praia logo em seguida. São 62 metros de frente de praia, 7 mil metros quadrados de área pra você correr, brincar. As 12 cabanas ficam nesse meio, meio afastada uma da outra. E as cabanas são suítes, tem cabana primeiro andar, tem cabana baixa, a gente já fez uma terceira cama pra terceira pessoa, uma cama de casal, uma cama de solteiro. Tem quartos pra até 5 pessoas. Temos uma cabana, infelizmente eu queria ter feito todas as cabanas adaptadas, mas uma cabana é adaptada pra pessoas com pouca mobilidade ou pós-operatório. Não temos televisão pelo fato de estarmos num lugar muito bacana. Eu acho que há um tempo atrás sofri, porque televisão era, todo mundo era viciado por isso. Hoje temos a internet que resolve todo o problema, temos a internet legal, temos um café da manhã, o jantar incluso, porque eu não queria que as pessoas saíssem pra jantar fora e ter esse trabalho de estar saindo. Eu e minha mulher, Cristiane, a gente tá sempre à disposição, porque a gente gosta de receber, esse é o maior segredo pra quem é hospitaleiro, pra quem dá hospedagens. Bom, já falei demais, então convido vocês a virem pra cá, ter a mesma sensação minha de chegar na praia e encontrar uma praia belíssima. Sejam bem-vindos. Eu e minha mulher, Cristiane, estaremos à disposição de braços abertos pra atender vocês e receber. Eu e minha mulher, Cristiane, estaremos à disposição de braços abertos pra atender vocês e receber. Eu e minha mulher, Cristiane, estaremos à disposição de braços abertos pra atender vocês e receber.